Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de rei e salvador Não sei o que eu vou te chamar, é de meu amor Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de rei e salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de rei e salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de rei e salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar Jesus, 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 nome mais doce não há Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz Teu nome é santo, poderoso, poderoso, outro igual não há Jesus, 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 nome mais doce não há Jesus, Jesus, nome mais doce não há Maravilhoso, 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 conselheiro, príncipe da paz Teu nome é santo, poderoso, outro igual não há Aleluia, glória a Deus, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Amém.